Hoje eu vou te ensinar a como jogar o Urban Rain no PCSX2 com os melhores gráficos e com o melhor desempenho. Pra quem não conhece, o Urban Rain é um game de beat'em up maravilhoso que infelizmente não é muito lembrado nos dias de hoje. Mas eu posso garantir pra vocês que esse jogo é espetacular. E como muitos de vocês me pediram, hoje eu tô trazendo esse tutorial aqui pra você rodar esse game perfeitamente. Então antes da gente começar, eu peço por gentileza que você já deixe seu like aí pra você não esquecer depois. E inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? E caso queira apoiar ainda mais o canal Drain no Play, eu vou tá deixando um QR Code aí na tela e você pode tá me enviando um Pix. Qualquer valor é super bem-vindo e com essa grana que vocês me mandam, eu faço investimentos aqui no canal pra sempre trazer conteúdo de qualidade. Então sem enrolação galera, vamo nessa! Beleza, então do que a gente precisa pra fazer nossa remasterização caseira do Urban Rain? A gente precisa do emulador do PCSX2, precisamos também da ISO do Urban Rain e também vamo precisar baixar as texturas em HD do jogo. Caso você não tenha nem o emulador e nem o jogo aí no seu PC, eu fiz um tutorial super completo e atualizado aqui no canal, ensinando a como baixar e configurar o PCSX2 do início ao fim. Sério, o tutorial tá muito completo, tá tudo mastigadinho. Inclusive nesse mesmo tutorial eu mostro pra vocês aonde você consegue encontrar os games do Playstation 2. Ou seja, lá também você consegue achar o Urban Rain. Então eu vou tá deixando o link desse vídeo aí na descrição do vídeo e também no card em cima, beleza? Então certo, supondo que você já tem o emulador do PCSX2 instalado e configurado aí no seu PC e também o jogo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vocês vão clicar no link do Google Drive que tá aí na descrição, que é onde a gente vai baixar as texturas em HD do Urban Rain. Essas texturas foram criadas pelo usuário NoBigDealLA. Então um agradecimento aí ao criador das texturas que proporcionou com que a gente jogue esse game com gráficos maravilhosos. Ao clicar no link você vai abrir essa página aí do Google Drive. Daí é só você clicar ou aqui em download ou aqui em cima nesse símbolo de fazer download. Vai ser redirecionado pra essa outra página aqui, é só clicar aqui em fazer o download mesmo assim. E é o seguinte galera, a gente precisa baixar essas texturas em HD dentro da pasta raiz do emulador do PCSX2. No caso da minha tá aqui dentro de documentos, você vai acessar essa pasta e depois procurar pela pasta Textures. Clicar dentro da pasta Textures e agora sim salvar as texturas aqui dentro. Caso aí no seu PC você não esteja encontrando essa pasta PCSX2 e a pasta Textures, não tem problema. Você vai clicar aqui no botão do Windows e vai escrever Textures. E aqui em cima, em mais, você pode até colocar aqui ó, pra procurar por pastas. E você pode perceber que o Windows vai encontrar a pasta Textures pra você e mostrar onde fica aí no seu PC. Beleza, agora a gente vai acessar a pasta Textures, onde a gente baixou, né, as texturas em HD. E a gente vai precisar descompactar essas texturas aqui dentro da pasta. É só a gente clicar com o botão direito, ir até 7zip, ou no seu caso, se você tiver WinRar, é só ir até WinRar. E depois aqui em extrair, hein, e o nome da pasta. Certo, agora que extraiu, a gente pode até excluir esse arquivo aqui compacto, que a gente não vai mais usar ele. E agora a gente precisa renomear essa pasta aqui, a gente precisa colocar o nome dela com o mesmo serial do jogo Urban Rain. E como que a gente descobre esse serial? Vamos voltar lá pro emulador, clicar com o botão direito em cima do nosso jogo, do Urban Rain, e ir até Propriedades. E aqui nessa primeira aba de Sumário, a gente encontra aqui ó, serial do game. É só selecionar ele, copiar, dar um Ctrl C, e lá na pasta a gente vai alterar o nome dela pro serial do jogo, certo? Pronto, agora sim as texturas em HD estão prontas pra rodar no game. Então voltando aqui pro emulador, agora finalmente a gente vai abrir o game de fato, pra rodar ele com o melhor gráfico e o melhor desempenho. Então presta bastante atenção, vocês vão dar dois cliques no jogo, e assim que o game abrir, vocês vão segurar o botão X e o triângulo ao mesmo tempo aí do seu controle. Isso vai fazer com que o jogo pergunte pra você se você quer rodar ele no modo progressivo. Ou seja, ao invés do jogo rodar em 480i, ele vai rodar em 480p. Os gráficos vão ficar melhores, e o jogo não vai ficar com aquele tremido. Então aqui a gente clica em Yes, e nessa próxima página a gente também clica em Yes. Beleza, agora aqui na página inicial do jogo a gente vai começar a mexer nas configurações dele. É só dar dois cliques aí no centro da tela, pra que as configurações do emulador apareçam aqui em cima. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em cima em Configurações, e depois em Propriedades do jogo. A gente vai sair dessa primeira aba de Sumário e vai pular pra aba de Gráficos. E aqui nessa opção de Renderizador, você vai tirar de Automático Padrão e vai selecionar em Direct 3D 11. E aqui em Adaptador, você vai tirar do Global Padrão e vai colocar a sua placa de vídeo. E aqui pra baixo, ainda nessa aba de Tela, a gente vai trocar a proporção do aspecto. A gente vai tirar do 4x3 entrelaçado ou progressivo, e colocar em Widescreen 16x9. A princípio o jogo vai ficar esticado, mas depois lá nas configurações do game, a gente vai colocar pra ele rodar em Widescreen nativo, e daí ele vai ficar no aspecto normal. Agora a gente vai pular aqui pra aba de Renderização. E aqui na resolução interna, a gente vai tirar da nativa do Playstation 2, e eu gosto de subir a resolução pra 1080p, que é equivalente a Full HD. Se você quiser jogar em 2K ou em 4K, você também pode. Mas quanto mais você aumenta a resolução, mais vai forçar o emulador e o seu PC. Eu acho que 1080p é uma resolução ideal pro jogo ficar super bonito e que não força tanto. Outra coisa que a gente vai mexer também é aqui na precisão da mistura. Você pode tirar do básico recomendado e colocar em máximo. Essa configuração é meio pesada, mas ela melhora alguns efeitos de iluminação. Então se você colocar no máximo, muito lento, e o jogo ficar um pouco travando, um pouco engasgando, você pode voltar pro básico recomendado, que ele vai funcionar da mesma forma. Mas se você quiser deixar com o melhor efeito de iluminação possível, mantém aqui em máximo, beleza? Nessa parte de renderização, já tá tudo ok. Agora a gente vai pular aqui pra aba de Substituição das Texturas. E lembra que a gente colocou as texturas em HD do jogo lá dentro da pasta Textures? Ou seja, se você ver aqui, o caminho da pasta já tá correto. Então é só a gente ativar as texturas. Pra ativar é super simples, é só você ativar essa caixinha de carregar texturas. E também carregar essa outra caixinha de carregamento das texturas assíncronas. E não esquece de desativar essa caixinha aqui, ó, de dampar texturas, beleza? E agora a última coisa que a gente precisa fazer é lá no menu do jogo, colocar pra ele rodar em widescreen nativo. Então vamos fechar essas configurações aqui. Deixa eu deixar em tela cheia. E aqui no menu do jogo a gente vai até Options. E descer aqui, ó, até Display. E aqui em Screen Ratio a gente vai trocar de 4x3 pra 16x9. Beleza, a gente faz isso. Agora a gente aperta Triângulo pra voltar. Triângulo novamente. E agora sim vamos dar um new game aqui pra ver como que o jogo tá rodando. Mano, sério. O jogo fica parecendo um remaster com essas texturas em HD. É como se a Namco tivesse relançado esse game pra atual geração. Ó, vamos pular aqui, ó, pra hora da ação. E mano, olha isso, cara. Tá perfeito, tá ligado? Esse jogo aqui, infelizmente, ele é muito pouco falado hoje em dia. Muito pouco lembrado, né? Um jogo totalmente subestimado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o tutorial. Caso tenha esquecido de deixar o like lá no começo do vídeo, aproveita pra deixar agora. E inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito pra você não perder nenhuma novidade por aqui. Se quiser apoiar ainda mais o canal, vai ter um QR Code aí na tela. E você pode me enviar um Pix. Qualquer valor é super bem-vindo. Então eu vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima, gente.